Olá, flores! Seja muito bem-vindo ao meu canal e se você não é flor, seja muito bem-vindo também, porque aqui o conteúdo é pra todos. Eu falo flores porque lá no meu Instagram, o meu público maior são flores. E lá no próprio Instagram, uma flor me perguntou sobre a crença do desamor, né? E o que é essa crença do desamor? Essa crença do desamor faz com que nós nos sintamos incapazes, né? Incapazes de achar que seremos amadas, incapazes de entender que nós temos algo sim a oferecer, mas essa pessoa acaba pensando que ela não tem nada a oferecer e aí quando ela encontra alguém, ela acha que talvez essa pessoa vai rejeitá-la, né? Não vai continuar com ela, não vai ficar com ela por muito tempo. Então ela tá sempre ali insegura a esse pensamento. E muitas vezes essa crença foi instalada a essa pessoa porque também ela foi muito rejeitada quando criança. Não teve ali o suporte do amor. Então esse amor não cresceu nela internamente. Mas como essa pessoa fica livre dessa crença do desamor? Primeira coisa, a primeira atitude é tirarmos o foco do externo. Temos aquela sensação de que, né, vou ser rejeitada. Rejeitada por quem? Pelo externo. Não tenho nada a oferecer. Oferecer pra quem? Para o externo. Então vamos tirar essa imagem do externo. Começar a trabalhar internamente. Começar a trabalhar a sua ligação vertical. Porque tudo isso vai começar a te fortalecer. Vai construir uma fortaleza dentro de você. Porque na palavra de Deus fala, né? Ainda que pai e mãe te abandonem, eu jamais me esquecerei de ti. Deus fala isso para nós. Então você pode ter sido rejeitada, né? Seus pais rejeitaram você ou alguém que te criou não trouxe pra você essa força, esse amor interno. E tá tudo bem. Eu sei que muitas pessoas acabam sentindo raiva disso, né? Acaba culpando seus pais, né? Mas hoje você é uma pessoa adulta. Você é uma pessoa adulta que é autorresponsável por tudo que você vive hoje, né? Por tudo que você possa transmitir hoje. Por tudo que tá aqui dentro. Então você pode construir uma fortaleza aí dentro hoje mesmo. Começar a partir de hoje. Então pare de ficar olhando pra trás, né? Como disse Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, sigo para que venha adiante. Então esqueça aquilo que não foi dado a você. Ao invés disso, comece a transbordar isso para muitas vezes aquele teu pai que não te amou de forma adequada. Tua mãe que não soube te amar. Porque eles deram a você aquilo que eles também aprenderam. Eu sei que muitas pessoas falam, ah, existe pai narcisista, mãe narcisista, né? Existem famílias tóxicas, famílias que atrapalham. Tá tudo bem. Só que essas pessoas não escolheram estar assim. Algo foi implantado dentro delas, né? Então vem de geração em geração plantando aquilo novamente. Então hoje é a oportunidade de você começar a fazer diferente na sua família, né? Deixar com que a sua próxima geração tenha um novo pensamento. Tenha uma nova crença sobre a vida, né? Sobre si mesmo. Então, primeiro de tudo, entenda essa ligação vertical. Deus falou, ainda que pai e mãe te abandonem, eu jamais me esquecerei de ti. Então, esqueça quem te abandonou. Entenda que Deus não te abandona. Jamais se esquecerá de você. Jesus se entregou naquela cruz. Sofreu tudo que sofreu por amor da sua alma. Então entregue sua vida a ele. Fique mais próxima deste amor. Esteja mais próxima, né? Leia a Bíblia, cante. Hoje mesmo eu estava sentindo tão mal e fui lá e cantei de toda a minha alma. Mesmo não cantando muito bem, mas cantei de toda a minha alma. E aquilo me trouxe uma força, uma alegria. Porque eu estava cantando para Deus. Eu estava ali sentindo a tua presença. E isso é muito importante, estarmos próximos dele. Porque ele quer nos usar. Você sim tem uma função muito importante. Você sim tem algo a oferecer para o teu próximo. Porque quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, nós nos tornamos parte do corpo dele. Parte do corpo de Cristo. E cada pessoa, né? Cada membro desse corpo tem uma função. Uma função muito importante. A minha mão tem uma função muito importante, né? Os meus braços têm uma função muito importante. Então cada membro do meu corpo tem uma função muito importante. Assim é na sua vida. Quando você aceita Jesus Cristo. Porque você agora faz parte do corpo de Cristo. Então sim, você tem algo aí dentro. Tem um dom que foi implantado dentro de você. E você precisa reconhecer esse dom. E você não vai reconhecer esse dom olhando externamente. Tentando extrair a sua força do externo. Mas sim do interno. Então primeiro de tudo, reconhecer a sua ligação vertical. Reconhecer a sua identidade de filha. De um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Que tudo pode ser possível pra ele. Então você já começou a sentir este amor. Você já entende que você é amada. Embora muitos não te amem. Embora muitos não te amaram. Você é amada por Deus. Então você tem esse pensamento que sim, eu sou amada. E quando eu tenho esse pensamento que eu sou amada. Não é apenas um pensamento. É a verdade. Porque na palavra de Deus está escrito. Mas você precisa deixar essa sementinha crescer aqui dentro da sua mente. Para que você comece a sentir e agir como uma pessoa que é amada. Uma pessoa que tem amor para transbordar. Porque na palavra de Deus está escrito também. Ame ao teu próximo como a si mesmo. Então você precisa se encher. Para que seu vaso transborde na vida do teu próximo. Então o segundo passo é comece a olhar para você aqui dentro. De tudo que você já fez. Comece a olhar as suas características boas. Eu tinha esse hábito de escrever. Hoje eu não tenho mais. Porque já me sinto fortalecida com o que eu sou hoje. Muitas vezes eu sei que muitas vezes a gente tem aquela incapacidade. Isso tudo é para provar que nós dependemos de Deus. Então, mas hoje eu tenho essa certeza. Que eu tenho características boas. Eu também tenho características ruins. Todos nós temos no nosso lado luz e sombra. Mas eu escrevia ali minhas características boas. Escrevia também as características que eu gostaria de obter. Que ainda não tinha. E todas as vezes que eu ia fazer mando emocional. Eu tinha aquela listinha ali. Eu lia aquelas características boas que eu tinha. E isso foi me fortalecendo mais. Porque eu pude entender. Que embora eu não tenha a característica de fulano. Eu tenho as minhas características. E essa minha característica me faz ser única. Me faz ser uma pessoa que ou outra pessoa vai querer estar comigo. Porque eu tenho aquilo que eu posso dar a essa pessoa. E essa pessoa tem aquilo que ela possa me oferecer também. E que isso vai nos completar. E que isso vai ajudar que o nosso amor se fortaleça. Então está vendo que é um pensamento de dentro para fora. Que é uma atitude de dentro para fora. Ame ao teu próximo como a si mesmo. Então primeiro você. Primeiro você precisa se encher. Primeiro você precisa conhecer as suas características boas. Você precisa ser mais grata por tudo que você já construiu até o dia de hoje. E tudo que você é capaz de construir com Deus. Como Paulo disse. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós precisamos aprender a estar contente em qualquer situação em nossas vidas. E esse contentamento vem de entender que nós somos amadas. Que nós temos uma função no corpo de Cristo. E que nós estamos aqui para exercer essa função. Estamos aqui para entender que nossos olhos precisam estar voltados para as coisas celestiais. Não para as coisas terrenas. Então depois que você começar a plantar tudo isso na sua vida. Entender que você tem uma essência. Você tem aí uma joia que você precisa lapidá-la. E você vai lapidá-la todos os dias. Falando aquilo que você tem de bom. Escutando o que você tem de bom. Começar a apreciar as suas atitudes. Olhar para o que você está fazendo. O que você já construiu. Ser mais grata por tudo isso. Porque sim, você tem muito valor. E não foi aquilo que implantaram sobre você. Que diz quem você é. Que diz sobre você. Não. Você tem muito valor. E Deus quer se usar de você. Deus quer se usar desse membro que você se tornou. E para isso você precisa apreciar este amor que Ele te dá todos os dias. E apreciar estando contente com a presença de ser-se. A maior solidão é não estar contente consigo mesma. Então, hoje, seja contente com aquilo que Deus formou em você. Todas as suas características. A forma do seu rosto. Tudo em você. Foi Deus que formou. E Deus não faz coisa ruim. Não. Talvez alguém quer implantar em você esse pensamento. Mas Deus não faz nada ruim. Tudo o que Ele fez é perfeito. Olha para as montanhas. Olha para o mar. Olha para tudo que Deus fez. É perfeito. Comece a olhar para isso. Comece a apreciar isso. Comece a ser grata por tudo isso. Para que você enxergue a sua verdadeira essência. Para que você enxergue o seu verdadeiro significado de estar aqui na Terra. O seu verdadeiro propósito. Tá bom, Flor? Se você gostou desse vídeo, deixe para mim o seu cutiro aqui. Porque isso ajuda muito o canal. Vou deixar aqui o meu arroba também para você me seguir lá no Instagram. Porque lá eu posto conteúdos diariamente. Tá bom? E vou estar mais aqui. Mais presente aqui no YouTube também. Tá bom? Um beijo grande. Fique com Deus. E até o próximo vídeo.